Fala pessoal, Jonathan, beleza? André, tudo bem? E hoje vamos ao teste do Single ISL de 980A e G1 Gaming em 6 jogos, quem já não viu o Info HD, na descrição desse vídeo está o Info HD que já fizemos. Ou a gente esqueceu e tu tem que olhar no canal. Provavelmente. Então não diz que vai botar na descrição se não vai botar. Não fala então. Não, mas vamos tentar botar, vamos tentar botar. Não vai ser colocado. Tá na descrição Se o Jonathan colocar, eu vou tirar. Eu vou deletar. Deleta toda a descrição pra não aparecer mais nada. A gente fez o mesmo esquema do outro teste quem viu vai entender agora também. Vai ficar uma base de comparação bem melhor pra quem já olhou o outro teste. Então se tu não olhou, olha aquele lá primeiro pra ter uma ideia bacana, tá? Foi 6 jogos, já vamos diretamente colocar na tela ali as qualidades que tu testou o GTA, principalmente, né? Os outros, tu lembra? Ah, quem não olhou... Olha o Full HD. É, Full HD é mais fácil. Não, não, não. É que foi diferente em algumas coisas. Eu vou falar que o Batman a gente testou em 2.5K com tudo no máximo, tá? Tudo no talo. O Dying Light também tudo no máximo, com todas as tecnologias do NVIDIA tudo ativo, tudo no máximo, é tudo no máximo, né? Tudo no máximo. Não precisa falar mais muita coisa, né? Quando fala tudo no máximo, é tudo no máximo, mas com anteriores 2. Não, é tudo no máximo, tá? O Dying Light. Shadow of Mordor na qualidade ultra, que é o máximo, né? Tom Hider na Ultimate e The Witcher eu setei lá a questão da qualidade em 2.5K. Botei tudo no máximo também. Só o que ele... O Anti-Aliasing pro Rareworks eu deixei em x4, que é o que ele puxa com padrão. Não coloquei em x8. Não entendo muito no que vai influenciar lá no desempenho, mas... Deixei em x4, que é o padrão quando você seta o jogo no Ultra, tá? E o GTA eu vou colocar um vídeo ou uma tela, alguma coisa pra vocês na tela aí pra vocês dar uma olhada qual foi a configuração exata testada no GTA V. Então, fique com os takes. Vem conosco. Vem conosco. Essa aqui tá sendo a configuração usada nos testes das 2.980 Ti em SLI, tá? Estamos aqui em 2.560, no meu 440, que seria o 2.5K. O FXA tá ligado, o MSA x8, que é o máximo que vai, né? Aqui diversas configurações estão no máximo. Só deixei algumas desativadas, que são aquelas que, como reflexo MSA, que não tem diferença nenhuma. Tá? Então tá aí. Aqui outras configurações. E na gráficos avançados vocês podem ver aí que está tudo no máximo. Valeu! Então, pessoal, vocês estão vendo aí embaixo na tela a nossa maravilhosa tabelinha, né? Do Excel. O pessoal vai dizer, fazem gráficos no Excel que é mais fácil. A tabelinha é mais fácil ainda. É muito mais fácil essa tabelinha. Muito mais prático. Cara, tudo pra deixar mais prático, velho. O foda do gráfico também, o cara mostra um gráfico assim e um assim. Cara, ele não consegue entender. É. Ele vê o negócio, cara, ele não consegue... O certo é que ele não consegue compilar aquela informação e transformar. Maneta é um grande a diferença. É tipo, porra, ali fizeram um gráfico ali e usaram certo, tá com uma dimensão errada. Sempre tem os mister dimensão errada. Então, tipo, bota o número que o número não tem como tá errado. Entendeu? Exatamente. Chega só com o número. Batman. Aí vocês podem ver o bug com uma 980A e melhor que o S ali no Batman. É, vamos deixar o Batman que todo mundo já tá sabendo do Batman, né? Die Light teve um ganho legal. 37 frames na mínima. E na máxima ali, 40 e... Lá vai fumaça de frames. Que eu tô mal de cabeça agora pra fazer conta aí. Já fiz o número demais hoje. Tá? Ganho legal. GTA também, ó. Com uma ficou 29 frames a mínima. Que a mínima é importante. E com duas, com essa ali ficou 53. Aí em 2.5K o cara já começa a ver a diferença de ter uma ou duas. E outra, né cara, vocês viram na configuração que eu coloquei em 2.5K, cara, com MSA x8. Não precisa tudo isso, mas eu já quis colocar realmente. Eu quis dar uma forçada absurda pra ver se as placas, tá ligado? Usar bem a placa, né? Pra ver se usava bem a placa e tudo mais, tá? Depois eu vou falar um pouco do consumo das placas, tá? No Shadow também deu um ganho legal. Como já no Full HD também foi. Tomb não precisamos nem falar, né? Praticamente 100% de ganho. Tomb é foda. Não precisamos nem comentar. E The Witcher também deu um ganho muito bacana ali. 25 frames na média e 25 frames na mínima. No The Witcher, eu até anotei, porque eu queria comentar, que no The Witcher com uma placa e com duas ali, você sabe que com a 41 frames na mínima e 50 na média ali, você tá conseguindo rodar tranquilamente. Mas eu jogando, eu senti um acerto, sabe? Parece que não tava fluído o jogo, parece que não tava bom assim. Parece que não tava rodando de uma maneira legal com apenas uma placa. Apesar dos números, dos dados do resultado ter dado, que eu tô olhando aquele resultado e você fala, pô, vou jogar de boa. Sente aquela engasgada, né? E na verdade, não, cara. Eu senti uma engasgadinha no The Witcher ali em 2.5 com apenas uma placa, tá? Então, só pra deixar essa informação extra pra vocês, que só quem testou mesmo pra poder falar esse tipo de dado aí pra vocês de casa. vermelho. Exatamente. Agora a média, vocês estão vendo na tela a média global e o ganho de uma pra duas em porcentagem, tá? Vocês estão vendo a média da mínima, a média da máxima e a média da média. Então, vocês veem na média, comparando, são 42 frames de uma pra duas. É bastante coisa. Que daria um ganho de 60% em 2.5K. Teve um ganho maior em 2.5K do que em Full HD. Vamos falar em torno de 60%, porque vai ter alguém que vai calcular e vai falar que deu 59.77. Exatamente. Então, ali na mínima também um ganho de 59% e na máxima 58%. Então, deu mais ganho do que em Full HD, né? O ganho ficou parelho. O scaling deu maior, ao meu ver, é porque a placa está sendo exigida mais da placa, tá? Uma das coisas que eu notei, cara, e que eu não consegui chegar à conclusão do que era, até porque gargalo não é, é que a segunda placa de vídeo sempre fica em torno de 30%, 40%, 50%. O máximo que ela alcançou foi 60% a segunda placa. De uso? De uso, tá? Precisa te comentar isso no Full HD, porque também Full HD nenhuma fica. É, nenhuma fica. Mas no 2.5K, cara, e também no 4K, essa história se repete, tá? Ela fica assim, fica uma placa 97%, 98%, 99%, e a segunda placa fica 20%, 30%, 40%. E eu te sei diversos jogos. No Tomb Raider, por exemplo, fica, deu um scaling de 100% ali, deu quase 100% de scaling, e o consumo da segunda placa tá em 20%, 30%, 40%. O máximo que chegou foi em 4K, que ficou 65%, mas não ficou constante. Não ficou constante, assim, 60 e poucos porcento, 60 e poucos porcento. Ficava 60 e poucos porcento, batia 60 e poucos porcento, e caía pra 30 e poucos, 40, sabe? A segunda placa me deu a impressão de que tinha alguma coisa errada, um driver, alguma coisa. Porque eu tava usando até pouco tempo duas Titan X. E as Titan X ficavam 90 e poucos porcento o tempo inteiro, em 2.5K, em 4K. Entendeu? Então, tipo, eu achei isso bem estranho, tá? Apesar de que no Tomb Raider não refletiu com algum tipo de gargalo ou má otimização. Refletiu como sendo, tipo, sei lá, cara, daqui a pouco é um bug do MS After Burner. Que tá mostrando errado. Tá mostrando errado. Talvez seja, porque no desempenho a gente viu que o scaling foi agradável. Exatamente. O desempenho foi bacana, no Tomb Raider o scaling foi muito bom. Mas é o que tava mostrando na tela. Aquilo, na verdade, me deixou, assim, um pouco cabreiro, saca? Tipo, eu fiquei imaginando assim, eu fiquei me colocando no lugar de uma pessoa que não tem tantas placas pra ficar comparando, ou que não tem tantos jogos pra ficar comparando. Uma pessoa leiga pode pegar essa parada e falar, pô, tá dando gargalo em alguma coisa aqui. Tem alguma coisa de errado. É. Nem sempre é gargalo. Você tá entendendo? É. Na verdade, quase nunca é gargalo quando o consumo de placa tá baixo. Então, quer dizer muita coisa não, tá? O meu FIFA sempre tá gargalando, então. É, o FIFA do João tá sempre com gargalo. Tá usando 10%. 10%, 7%, 12%. É, tem alguma coisa errada. As vezes dá um 14% de uso. Uou! Explode a cabeça. Então, acho que é, nessa parte, o custo benefício vocês podem fazer, pegando aí o valor da placa e dividindo pela média da média, tá? Tanto como essa ali, vocês podem fazer, é bem prático de fazer. E eu acho que não teria mais muito que a gente comentar, que a gente tem um vídeo de 4K. Não, sobre o ruído eu quero comentar um pouco também. Porque no Full HD, obviamente, como o uso da placa fica bem mais baixo, o ruído fica bem baixo, tá? No 2.5K você já consegue escutar as placas. O barulho do fã, né? Você já escuta o barulho do fã, tá? Eu não sei, cara, como a gente pode fazer um teste disso, colocar na bancada daqui a pouco e testar as placas e filmar pra vocês, tá? Mas só quero deixar claro que incomodou um pouco, assim, o ruído, sabe? Tipo, eu fiquei, opa, o que que tá acontecendo, sabe? E depois eu vi, ah, tá, tá, explodindo as placas de vídeo, porque tá tudo no talo mesmo, tá? Eu quero fazer um... Vamos fazer um vídeo, acho, mostrando o ruído das placas. Tentar pegar o ruído delas, né? Botar o microfone pertinho. E outra coisa, no dia que eu fiz isso aqui na minha casa, tava 27 graus. Aqui no Rio Grande do Sul, 27 graus é bem quente, né? Deu um calor. Tá bem abafado, eu moro em apartamento, tá bem abafado. Então, tipo, tava quente, cara. Eu senti que tava alto, assim, entendeu? Tinha que ligar o condicionar, fazer alguma coisa. Mas eu também não dou muita bola pra isso. Então, só uma informação extra pra vocês de casa também. Acho que nesse vídeo era isso, né? Era isso. Então, vocês podem acessar e fazer só médio de custo-benefício, onde é que vocês bem entender. E se você quiser montar o computador gamer com essa plaquinha, com uma, com duas ou com outras placas de 960, 970, acesse o link da ChipArt que está na descrição e monte o melhor computador gamer da sua vida, que é da ChipArt. Sim, a gente tá falando deveria de bastar. Exatamente. Então, deixe seu like, que é extremamente importante, que nos ajuda a divulgar nosso canal. Se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo também. E curta a fanpage que está na descrição, porque se o YouTube não manda pra tabox, nós postamos lá que não perde o vídeo, que é um vídeo informativo. E deixe seus comentários. Se tu vai migrar pro 2.5K, se tu tá pensando em Full HD ainda, se tu não tem motor Full HD, ou se tu tá pensando em 4K, deixe um pouco os comentários de vocês aí nos comentários. Exatamente. Dicas de teste também sempre são importantes. Deixa os comentários nos comentários. Não, deixe os seus comentários num lugar apropriado de comentários aqui embaixo. Porque se o pessoal vai comentar, e não vai comentar se for muito comentário. E vai ficar... Vai ficar bagunçado. Vai ficar bagunçado. Então é isso aí, muito obrigado a todos. Valeu! Valeu, pessoal!